O que aconteceria se Naruto e Kurama treinassem juntos desde o começo? Parte 1 Nossa história começa bem antes do que nos é mostrado em Naruto clássico. Começa quando Naruto ainda tinha entre 6 a 8 anos de idade. E não tinha amigos pelo fato de ter a raposa de 9 caudas selada em seu corpo. Isso fez com que Kurama criasse empatia por Naruto por ver tudo que ele sofria. Então sempre que ele ficava triste ia conversar com ela. E assim viraram amigos. Naruto até soube que ele chamava Kurama. E Kurama também soube que Naruto não ia bem na escola. Então ofereceu treinamento para que ele ficasse mais forte. Naruto nem pensou duas vezes e aceitou logo de cara. E a partir daí Kurama o ajudou a ter melhor controle de seu chakra. Também o mostrou os selos de mão certos que ele tinha dificuldade para fazer. E até falou que quando ele tivesse alguma dificuldade que poderia contar com ele. Que o entristaria um pouco de seu chakra. E Naruto ficou muito feliz com tudo isso. Então em mais um dia de treino normal ele ficou curioso. E perguntou ao Kurama porque ele estava aprisionado dentro de seu corpo. E Kurama não quis contar a história a ele. Afinal foi ele quem havia matado os pais de Naruto. E tinha medo da reação do garoto ao saber disso. Então falou que também não sabia. E que de repente havia acordado dentro de Naruto e não conseguia voltar. E se estiverem gostando por favor se inscrevam e ativem o sininho. Para não perder mais nenhum vídeo. Vídeos novos todos os dias às 10 da manhã. E agora voltando ao vídeo. Naruto ficou meio decepcionado. Porque achava que Kurama saberia responder a sua pergunta. Mas não pensou muito nisso. E continuou treinando com ele por vários anos. Até o momento do exame para os alunos se tornarem genis. E mesmo com a ajuda de Kurama. Naruto falhou no teste. Porque além do fato de que o jutsu clones da sombra sempre foi um ponto fraco de Naruto. Kurama nunca conseguiu mostrar a ele exatamente como fazer o jutsu. Já que ele não tinha espaço dentro de Naruto para criar um clone dele. Então Naruto falha no teste. E como na história original. É enganado por Mizuki e rouba o pergaminho proibido. Que consequentemente haviam ensinado o jutsu multiclones da sombra. Então chega Mizuki e Iruka. E mesmo com a Kurama em seu corpo. Naruto havia ficado com medo. Então Iruka teve que pular em sua frente para protegê-lo da shuriken disparada por Mizuki. Que o acertou em cheio. E tudo ocorre como na história original. Até o momento em que Mizuki fala que é inútil tentar proteger o Naruto. Porque as bestas não pensam só em ganhar poder. Mas também em destruir. E que Naruto vai destruir a vila. Então Iruka solta aquela famosa frase. Que marcou todos os fãs de Naruto. Tem razão. Mas Naruto não é assim. Ele não é nada disso. Naruto é especial. Trabalha duro. Põe o coração nas coisas. Claro que comete erros. E se enfurece as vezes. Mas seu sofrimento o torna mais forte. E isso o diferencia de uma besta. Ele não tem nada a ver com a raposa de nove caudas. Ele é Naruto Uzumaki. Naruto da Aldeia da Folha. E depois disso nem preciso dizer o que aconteceu. Naruto! Nada mal, profissalho. Nunca mais põe essa mão suja no meu sensei. Ou eu acabo com você. São belas palavras. Mas eu posso acabar com você com um simples movimento. O que aconteceria se Naruto e Kurama treinassem juntos desde o começo? Parte 2. Após Naruto e Iruka terem derrotado o Mizuki. Voltaram para a fila para comer lá. Amém? E então após conversarem. Iruka se despede e vai embora. E Naruto também vai. E enquanto volta para casa fica conversando com Kurama. Agradecendo por tê-lo ajudado a invocar tantos clones durante a luta. E Kurama após ouvir isso. Solta uma risada e diz que ele não fez nada. Foi o chakra do Naruto sozinho. Que invocou todos aqueles clones. E Naruto não consegue acreditar que ele sozinho conseguiu fazer aquilo. Então até chegarem em casa. Ficou insistindo para que Kurama falasse a verdade. E que ele tinha o ajudado a fazer os clones. Mas na verdade estava muito feliz pensando. Que conseguiu fazer um jutsu tão avançado sozinho. Então eles chegam em casa e Naruto vai dormir. Mas antes dá boa noite para Kurama. Que também dá boa noite para Naruto. Então na manhã seguinte Naruto vai. Tirar sua foto para sua carteira ninja. Depois vai até o terceiro Hokage mostrar a foto. Ele não aceita. Então o Naruto vira mulher. O velho desmaia. Kurama rasta o bico. Rindo muito vendo tudo aqui. No acontecer de dentro do Naruto. Chega o Konohamaru. E o Naruto desmaia ele na porrada. E a história segue a mesma até o momento em que Naruto, Sasuke e Sakura vão treinar com Kakashi para pegar os gizos dele. E diferente da história original. Naruto não parte para cima logo no começo. Porque Kurama avisa que ele não venceria o Kakashi sozinho. Então mesmo Naruto não gostando de ter que trabalhar em equipe com o Sasuke. Ele, o Sasuke e a Sakura resolvem armar um ataque surpresa para pegar os gizos. O que seria a melhor opção. Já que Kakashi não conhecia os poderes de nenhum dos garotos. Então Naruto faz três clones. E usa o jutsu de transformação para fazer dois deles ficarem parecendo Sasuke e a Sakura. E os faz partir para cima de Kakashi. Já que o mesmo pensaria que, como ainda nunca estiveram em uma batalha real. Achariam que a melhor estratégia seria os três atacarem juntos ao mesmo tempo. Então Kakashi dá um chute no clone do Naruto. Que vira fumaça. O que surpreende Kakashi. Já que ele não esperava clones. Atordoado ele é agarrado pelos braços pelos clones do Sasuke e da Sakura. E nessa mesma fração de segundo a Sakura lança três kunais na direção de Kakashi. Que usa os clones como escuro. E duas kunais acertam eles. Mas a terceira. Como prevista pela Sakura. Acertar é os fios que seguram os gizos. E acerta. E Kakashi percebe. E na hora que vai pegar os gizos. Não percebe que Naruto havia lançado Sasuke acima do Kakashi. Que usa o jutsu bola de fogo na direção dele. Que é obrigado a desviar. E quando ia voltar para pegar os gizos. Vê Naruto e Sakura o segurando. E mesmo tendo dito que um deles. Que ficaria sem um gizu. Iria ser eliminado. Volta atrás e diz que os três passaram no teste. Pois viu que só conseguiram pegar os gizos pela equipe que os três tiveram. Então todos vão comemorar o Ishiraku para comer um amém. E aí já é formado o primeiro passo de amizade entre eles. Que mais pra frente. Seria o último e mais forte do mundo ninja. E que salvariam a todos no final de Naruto Shippuden. E se estiverem gostando por favor. Se inscrevam e ativem o sininho. Para não perder mais nenhum vídeo. Vídeos novos todos os dias às 10 da manhã. E agora voltando ao vídeo. A história continua no momento em que eles estão indo ao país das ondas. E ao passarem por aquela poça de água. Em que havia um cara se escondendo. Kurama sentiu o chakra dele e alertou Naruto. Que avisou a todos antes do momento que Kakashi teve que usar o jutsu de substituição para esquivar do ataque. Então ao já saberem dos inimigos. Os derrotam sem muita dificuldade. Já que também não eram ninjas muito habilidosos. E Naruto ficou ansioso. Porque com Kurama em seu corpo. Ele nunca correria risco de ser pego de surpresa em um ataque. E agradece a ele. Que diz que não foi nada. Um fato curioso é que já que Naruto previu o ataque antes dele acontecer. Não foi atingido pelo veneno de um dos inimigos. Não foi zoado pelo Sasuke de moleque medroso. E também não teve que enfiar Makunai em sua mão. Já que não tinha veneno nela para ser tirado. E então eles continuam indo em direção ao país das ondas. E ao chegarem na floresta em que Naruto quase matou um coelhinho acidentalmente. Kurama sente o chakra de Zabuza. E viu que aquele nível de poder estava muito além do de Naruto. Então avisa para ele sair dali rápido. Então Naruto avisa que o Zabuza está perto deles. Então ao Zabuza lançar sua espada. Eles conseguiram desviar com mais antecedência por já estarem mais atentos. E aí vocês já sabem né? Kakashi luta contra o Zabuza. Usa o Sharingan para prever os ataques dele. Copia todos os jutsus do Zabuza e usa contra ele. Zabuza se prepara para atacar o Naruto. O Sasuke, a Sakura e o velhinho que eu esqueci o nome. O Kakashi enfia uma kunai no estômago dele e imobiliza com outra kunai em seu pescoço. Ele escapa da imobilização e prende o Kakashi em uma bolha de água. Cria um clone e o faz atacar o Naruto. Que é lançado para longe. E Kurama diz para ele fugir dali senão ele iria morrer. Mas ele se recusa. E diz que não iria abandonar seus amigos e seu sensei. Mesmo que isso custasse sua vida. E aí é igual a história original. Naruto lança uma shuriken gigante para o Sasuke. Que a pega e a lança no Zabuza. Que desvia e a shuriken vira o Naruto. Que lança uma kunai em Zabuza. Que é obrigado a soltar o Kakashi para desviar. E o resto vocês já sabem. Então chega o momento em que eles vão de chakra para escalar árvores. E Kurama vendo que Naruto não conseguia ter controle de seu próprio chakra. Perguntou se queria ajuda. Já que ele poderia ajudar Naruto a controlar o chakra na sola de seu pé. Mas para a surpresa de Kurama ele recusa. E diz que aquilo é uma competição entre ele e o Sasuke. E que precisava ganhar dele sozinho. Para mostrar ser mais forte que ele. Kurama então ri. E diz que entende. E deixa Naruto treinar seu controle de chakra. E sabe o que acontece depois. O que aconteceria se Naruto e Kurama treinassem juntos desde o começo. Parte 3. Final. Continuando de onde paramos. Naruto e Sasuke ficaram treinando controle de chakra para subir nas árvores. E tudo segue como na história original. Até o momento em que eles vão lutar com Haku. E Kurama impede Naruto de se prender dentro dos espelhos. Para que ele pudesse atacar por fora. E Sasuke atacar por dentro. E assim conseguem derrotar Haku. Sem que Naruto seja dominado pelo chakra do Kurama. E sem que o Sasuke fique à beira da morte. Após isso vocês já sabem né. Kakashi luta contra o Zabuza. Haku se mata para salvar o Zabuza. Zabuza mata o Gato. Morre etc. Então eles voltam para a vila depois de completar a missão. E Sasuke parabeniza a inteligência de Naruto em atacar Haku pelo lado de fora. E diz que não esperava uma atitude dessas vindo dele. E ele diz que o Sasuke subestimou demais ele. E que não era tão idiota quanto parecia. Apesar de só não ter entrado graças ao aviso de Kurama. E aí a amizade deles cresce mais. E então chega o momento do grandecíssimo Exame Chunin. E quando chega a primeira fase do Exame. Naruto. Diferente da história original. Não fica desesperado. Pois Kurama falava as respostas para ele. O que não era contra as regras. Já que o Exame Chunin serve para ver. Se os alunos conseguem colar sem que os instrutores consigam ver. Mas no fim é igual. Já que não importava desde o começo a nota deles. E se eles teriam coragem para conseguir permanecer dentro da sala. Então avançamos para a segunda fase do Exame. Em que a história não muda praticamente nada. Além do fato de que agora Naruto recebia dicas de Kurama. Sobre qual era a melhor escolha a ser tomada. Lembrando que Sasuke já está com a marca da maldição em seu corpo. E também que Naruto está com o limitador de chakra em sua barriga. Que foram colocados pelo Orochimaru. E então a história segue a mesma até o momento em que Naruto. Está treinando com o Jiraiya o Jutsu de invocação. Lembrando que ele não conseguia mais conversar com Kurama. Devido ao limitador de chakra. E então como na história original Jiraiya retira-o. Fazendo o Kurama voltar a se comunicar com Naruto. E então ele taca o Naruto do precipício. Que não precisa se desesperar muito. Já que com o Kurama dando seu chakra para ele. Conseguiu invocar o sapo gigante com bastante facilidade. E se estiverem gostando por favor. Se inscrevam e ativem o sininho. Para não perder mais nenhum vídeo. Vídeos novos todos os dias às 10 da manhã. E agora voltando ao vídeo. Depois de ter invocado o sapo. Ele tem de ficar em cima dele o resto do dia. Como na história original. Então tudo segue normal até o momento em que Naruto e Sasuke vão lutar contra o Gaara. E a grande diferença. É que o Kurama ficava dando chakra para o Naruto durante a luta. O que facilitou muito a luta para ele. E também ajudou a usar o Jutsu de transformação no sapo gigante. Para que ele virasse a raposa de 9 caudas. Então Naruto ganha. Salva o Sasuke e a Sakura. E converte o Gaara para o lado do bem. Então a história segue a mesma até a luta no vale do fim entre Naruto e Sasuke. E o resultado pode surpreender vocês. Mas Naruto ganha a luta. E consegue trazer o Sasuke de volta já que Kurama. Como já era amigo de Naruto. O permitiu usar o modo de chakra com 3 caudas. E Naruto pôde manter sua consciência nesta forma. O que possibilitou sua vitória contra Sasuke. O levando de volta para a vila. Onde voltou a ser uma criança. Do bem fazendo com que Naruto Shippuden nunca existisse. Fim. E nem pense em sair do vídeo agora. Tem um monte de outros vídeos aparecendo para você clicar. Então clica agora. E bom. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do fundo do meu coração que eu nem tenho. E tchau.